Nessa situação do acompanhamento. Bem, então, com a eleição, eles têm uma forma que eles chamam de acompanhamento e uma outra de fiscalização, coisa parecida com fiscalização, que é os movimentos internos, as ONGs internas que fazem, essa também tem uma atividade de fiscalização não muito oficial, mas eles fazem essa distinção entre o acompanhamento e essa atividade de visita, coisa parecida, das ONGs. O acompanhamento, sim, ele é internacional. As atividades são basicamente as mesmas, mas o acompanhamento é internacional. Estávamos em torno de 200, só para a gente ver aqui os países. Alemanha, e tem um número de acompanhamento, é 222 ao todo. Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Costa Rica, Equador, São Salvador, Escócia, Hispânia, Estados Unidos, Etiópia, França, Grécia, Guatemala, Honduras, Hungria, Inglaterra, Irlanda, Itália, Quênia, Líbano, México, Nicarágua, Nigéria, Noruega, Panamá, Peru, Portugal, República Dominicana, Rússia, Senegal, Suíça, Tanzânia, Turquia, Uruguai, Zânia. Nós, brasileiros, éramos em 15. Fora isso, muitos jornalistas, não é o caso dos jornalistas. Aqui são pessoas que foram confinadas no hotel Tamaná, hotel sem pesteira, muito bom, mas a gente comia feito os bandejão lá. Eles não comiam do hotel, mas era uma situação de bandejão, tipo bandejão. Então, a gente estava nesse hotel, um hotel sem pesteira, muito bom, e era uma atividade que começou com uma aprendizagem de como é que funcionava as eleições na Venezuela, basicamente naquela questão técnica, de pegar o voto. Então, nos ensinaram com palestras, com aulas práticas, com idas aos locais onde fazem as urnas. E a gente, com isso, a gente ficou, de alguma forma, equipado, do ponto de vista teórico, do funcionamento dessa... de como funciona a eleição na Venezuela. E isso nos prepararam para o quê? Porque depois, esses 222 foram divididos pelo país e foram para diversos lugares do país. Além de participar antes do dia da eleição, naquele domingo, de participar de abertura, de entrega das urnas para as pessoas e tal, para as zonas e tal. Depois disso, no domingo, fomos divididos. Alguns foram, pessoal bem para o interior, foram lá para o lado dos índios e tal, pessoas inclusive para o lado dos índios. Foram divididos pelo país todo. Eu fiquei em Miranda, um estado que, inclusive, é tão grande, é o estado do Capriles, inclusive. É um estado tão grande que o meu, que meio que entra para dentro da capital. O hotel, inclusive, é em Miranda. Visitamos quatro, cinco zonas eleitorais. Então, eu me lembro que a gente chegava de ônibus e os caras costumavam dizer assim, vamos lá de novo para o pessoal me contar como é que é. Eu já sei como é que é a delígia. Nós vamos tomar a lição deles. Na verdade, nós temos que ir lá a ouvir, como se nós estivéssemos ouvindo pela primeira vez. Porque nós passamos o tempo inteiro aprendendo como é que funciona e agora nós vamos ver se realmente é isso que está acontecendo aqui. Então, nesses lugares, a gente... O desafio que nos coloca, é o desafio do artigo da Zero Aula que eu escrevi, é o seguinte, por que a desconfiança? Hoje mesmo, eu estava lendo um artigo que tem eleição de novo, agora em dezembro, lá, porque eles gostam de fazer eleição, é uma grandeza. O Chaves, num discurso deles, falou ao Lula, disse, pô, você tem muita eleição, e realmente, tem duas, três, eles estão fazendo agora eleição para governador, para separar a eleição para presidente, é só para presidente, e agora está rolando para governador. E o Capriz, que foi o opositor do Chaves, está concorrendo para ele, porque se ouviu falar, ele já está colocando alguma suspeita. E, em termos globais, a gente tomando esse artigo último, que veio do nosso, do embaixador, dizendo, da desconfiança que tem, dizendo, ah, eu devo dizer, então, como disse o Chaves, venham até a Venezuela. Eu vou dizer, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu disse uma vez no Movimento Sem Terra. Uma vez eu estava no Movimento Sem Terra, e um rapaz disse no Movimento Sem Terra, ah, porque os juízes têm que ir no local. Tu acha que adianta os juízes irem no local? Porque o juízes que já está com a cabeça feita, para não gostar de Sem Terra, não adianta, ele vai para o local, vai legitimar o não gostar. E a questão da Venezuela, me passa um pouco disso, quer dizer, não adianta muito a gente ficar sonhando que alguém vai lá conhecer a direita, o pessoal da direita, vai lá para a Venezuela e vai gostar. Porque a questão é, e é isso, eu adianto o que vem na conclusão, é porque há um enfrentamento radical de posições na Venezuela, principalmente em eleições presidenciais. E isso é que é o fruto, do meu ponto de vista, isso é o fruto da desconfiança, e isso não adianta muito o pessoal de direita ir para lá, não ser o Bressa Pereira, mesmo não indo, já está gostando, né? Bom, agora, vejam, o que que se chama de uma eleição blindada? O que que eles chamam de uma eleição blindada? Dia da votação. Dia da votação. Primeiro, é facultativo o voto, mas 80%, mais de 80% da população foi votar. Ou seja, abstenção de 20%, igual a nossa, onde é obrigatório votar. 81% da população foi votar. Dia da votação. As mesas são parecidas com a nossa, em forma de ferratura. Como não tem título de eleitor, o cara chega com a sua carteira de identidade, com a sua carteira de identidade, mesmo que esteja vencida, mesmo que esteja... Chega com a sua carteira de identidade, onde tem a sua digital, e apresenta a sua carteira de identidade. Na mesa. O sujeito pega os dados dele, o cara da mesa, pega os dados do cara que está votando, do cara que vai votar, nome, os dados dele pessoais, e anota as digitais. Aquele negócio, como é que era? Feio. É um zoominhozinho, aqueles que tem na digital. Ele depois pega o dedo e larga, isso na votação, que algumas, o que nós já temos, lá todas tem, ele bota o dedo na digital, e daí vai haver um confronto da carteira de identidade, com o número, com o dedo da digital, que saiu dele, da letra, dessa coisa. Então, ele está autorizado a votar. Então, está identificado, ele é um cidadão, tem carteira de identidade, aquela pessoa, bota o dedo. Sai dali, ele vai para a urna. Na urna, a urna está, vai para a máquina. Tem uma máquina aqui, e do lado, tem algo parecido com isso aqui, só que colocou, e colocado ao lado, que é um tablado, que tem uma ligação com a A. E o cara vota, apertando o dedo, na fotografia. Veja o seguinte aqui, por exemplo, o Chaves, ele era apoiado por todos esses partidos aqui, era o PS, PSDUV, PCV, todos esses partidos apoiavam o Chaves. Então, ele aperta, por que que tem diversos Chaves aqui, diversos capris aqui? O cara, ele aperta, por que ele vota no Chaves e no partido. E no partido também. Veja que também tinha outros candidatos, tinha uma mulher que é candidata aqui, um pelo PSL, outro pelo ORA. então, essa é uma espécie dada, uma espécie dessa plaqueta que tem ali, que tem uma ligação com o computador e que dá o resultado em quem tu votou. e quem é que aparece em cima e quem é que aparece embaixo? Que tem essas vantagens, né? Quem aparece em cima são os partidos que foram, por isso que o cara vota no partido, que foram mais votados, daí ele pode, conforme o voto, o partido pode escolher se quer ficar em cima ou quer ficar embaixo. Então, o Chaves dizia, vote arriba, né? Vote Chaves arriba. E o outro dizia, vá a barco, né? E tal. Então, mas aqui pelo meio aparecem uns caprilhos e um porquê são partidos que não tiveram tanta votação, então ficaram mais pelo meio. Então, no momento da votação, no momento da votação, tem essa aqui que é uma placa, então tu vai, aperta e vai mostrar e vai mostrar em quem tu votou. Na máquina. Não tem número lá, então. Diferente de nós aqui, eles não têm número. Essa aqui é a forma. Vai mostrar. E agora, o que que é blindado? Depois que tu votou, olhou e viu que aquele cara que tu quer votar, sabe o que que acontece? se tu aperta pra confirmar, isso aqui é que sai. O teu voto. Tu vai ali, puxa um papelzinho que diz que tu votou num ou no outro candidato, daí tu pega aquele voto, dobra e bota numa U. Eles juntam o passado com o presente. não é só. Não é só. 54% dos votos, das urnas, são confrontados com os votos da máquina. 54% são auditados. Termina a votação, 54% das urnas vão lá e escrevem no quadro o resultado da votação. e aquele resultado tem que bater com a máquina. E, vejam, se der alguma dúvida pra fazer a recontagem, tá ali todos os votos do tempo antigo das nossas urnas de papel, estão ali todos os votos pra fazer. Chega. não tem eleição mais segura no mundo. Quando a gente ouve essa explicação deles pela primeira vez, a gente que vem do Brasil diz, mas pra que fazer isso? É pra dar segurança. Segurança total. Não tem saída. E, na verdade, é o seguinte, quem falar de alguma dúvida, principalmente a imprensa, basta muito colocar dúvida a respeito de Venezuela e tal, quem quer falar, fala. Porque a oposição lá não fala. O capris não fala. A oposição, como todos os partidos, isso aqui é sagrado pra eles. Essa fórmula, essa fórmula, forma de fazer votação pra eles é sagrada. Eles se garantem com isso. Eles não têm nenhum obstáculo nem antes nem depois. Então, esse sistema aqui, ele realmente é blindado. Ele é blindado. Bem, eles lá, eles têm cinco poderes. Normalmente, se tem três, eles têm cinco. Eles têm o executivo, o judiciário e o legislativo. E mais dois, que é o poder cidadão, que é onde está com certeza, porque isso a gente confirmou, a defensoria pública, provavelmente o ministério público, e o poder cidadão. Então, eu encontrei lá numa dos lugares uma pessoa que fazia parte do poder do poder cidadão, que era defensora pública e que estava fazendo fiscalização também das eleições. E, se colocando à disposição dos eleitores, se precisassem alguma reclamação, alguma situação. Então, vejam, que nessa questão puramente técnica da eleição, da retirada do voto, um voto, é absolutamente seguro. é absolutamente seguro. O pessoal do Conselho Eleitoral fala muito do Carter, o Carter que conferiu essa forma de votação e disse que é o sistema mais seguro do mundo. É interessante a gente fazer algumas comparações, eu não posso negar que eu voltei meio apaixonado pela questão eleitoral deles. e a gente fazer alguns tipos de comparação, por exemplo, comparar com o Brasil. A gente tem uma resistência com reeleição aqui, e eles têm uma reeleição eterna lá. Mas aí, a gente começa a comparar com os Estados Unidos, que são, a gente sabe que os Estados Unidos agora, teve lá em torno de 30 candidatos, mas, dois candidatos se revezam durante todo, dois partidos se revezam durante todo o tempo. Ou seja, é a mesma coisa. Quando a vida inteira de um país, tu tem sempre um partido ou outro, chega um momento que tu não sabe bem a distinção dessa situação. E quando nós tivemos dois candidatos, dois partidos aqui no Brasil, foi na época da ditadura. Lá, eleição, tem a reeleição que a gente não gosta, a gente brasileira, brasileiro, tem reeleição e terra, que a gente tem essa certa restrição, mas tem um sistema eleitoral, nesse, no momento do voto, não deixa. A questão da propaganda política. não tem propaganda política. Tem três minutos só. Agora, tem uma coisa que eu costumo dizer que se neutraliza. Tem duas ou três, falando de televisão, que é o mesmo que um jornal. Tem duas ou três emissoras de televisão que é Paulo Chaves o tempo inteiro. Daí nós vamos fazer comida. Vamos fazer um programa de fazer comida. Vai lá, bota o arroz, bota o peixão, Paulo Chaves. Agora, nós vamos falar de decoração. Fecha. O tempo inteiro. Duas ou três empresas, o tempo inteiro, falando do Paulo Chaves. Aliás, uma delas, inclusive, do Capriles, da família do Capriles. Por outro lado, por outro lado, duas ou três empresas, falando bem do Chaves, falando mal do Capriles. Então, eu vejo o seguinte, o meu vizinho de quarto, que eu acho que não estava dentro dos convidados aqui, ele só ouvia a televisão do Capriles. Eu ficava ouvindo, de coisa, o que esse cara está vendo? Ele ficava ali sapiens, quando chegava, fechava o que eu estava ouvindo com a minha televisão, era o Capriles, era o tempo inteiro o Capriles. Eu ficava, sabe, de um lado para o outro para sentir. Ele não saía da lítica. E eu acho que eu duvido alguém que imagine a gente vá se instruir ouvindo um e o outro. Ou seja, acaba se neutralizando a questão da imprensa, o fato de não ter a propaganda por causa disso. E elas, e as imprensas, a imprensa vai falar mal do Chaves, o tempo todo vai falar mal do Chaves. E livremente, diz o que quer. Eu até botei no... Pode fazer o que quiser, menos dar golpe. Menos dar golpe. O que é? E o golpe, o golpe que, com a ajuda da imprensa que deu lá, foi um tiro no pé da direita que eles sofrem até hoje. essa é uma questão. Quando o Chaves ganha a eleição, passado um tempo, as forças de direita lá resolvem dar o golpe. O povo a essa altura já estava relativamente organizado e começaram a cercar o palácio. E, de alguma forma, o exército também já não estava mais concordando com aquela situação. Dizeram que o Chaves renunciasse, o Chaves não renunciou, então, ele temia que matassem ele, né, até que chegou a um determinado momento lá do golpe que chamaram o vice-presidente para assumir, disse, não, eu não, eu não vou assumir. Até quando foram prender, chamaram, parece que tem essa história lá, chamaram o comandante para prender o vice-presidente, o cara disse, olha, agora só prende, então o comandante disse, quem vai preso é o senhor, o senhor é que vai preso. E daí, nessas alturas, imagina, com uma tentativa de golpe nessa situação, com o povo nessa forma, então, o Capriles, por exemplo, ah, 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 candidato, tem um vídeo dele, ele foi o que tentou entrar na Embaixada de Cuba, para ver se tinha gente desaparecida, aí tem um filme dele, ah, então ele, ele, o Embaixador Cubano fala, não tem ninguém aqui, mas o senhor também não vai entrar, mesmo que tivesse, o senhor não ia entrar, e não vai entrar, que isso aqui é Estado Cubano, o senhor não vai entrar. Então, essa é uma situação que levou a, 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 essa questão da Constituição, fizeram a Constituição, fizeram o referendo da Constituição, nós não fizemos, nós aqui no Brasil não fizemos o referendo da nossa Constituição, o povo referendou, e depois a direita conseguiu fazer um referendo revogatório, conseguiu aquela quantidade de assinatura para levar de novo, e fizeram o referendo e perderam de novo. Bom, quer dizer, a essas alturas quando a gente não gosta da questão que está lá na Constituição, a possibilidade de, de uma reeleição eterna, né, né, a gente vai dizer, olha, sofreu um golpe, teve referendo, quer dizer, vamos, cada um, cada um do seu jeito, né, cada um do seu jeito. Bem, então, do ponto de vista, do ponto de vista, da imprensa tem essa situação que na minha perspectiva se neutraliza, se neutraliza, tá, aí, é possível dizer, então, que realmente a imprensa é livre, tá, bem, então, diante do nosso desafio de porquê, por causa disso, porquê que, então, seria essa discussão, é onde eu chego. o Chávez, o Chávez, ele radicaliza o debate, ele, sem dúvida, radicaliza o debate, podemos não gostar, podemos duvidar do que seja a esquerda, mas ele diz, eu sou, né, aqui, o meu governo é um governo de esquerda, é um governo socialista, né, revolucionário, não quero saber de americano metendo a mão aqui, não faço acordo com a americana, é uma questão radical, sabe, e, assim, e aberta, e aberta, e aí que tá, porque essa radicalidade no discurso e em algumas, em algumas, e algumas atitudes, né, na questão, de fazer um governo a favor de pobre, pô, eu me lembro, eu me lembro quando, quando a gente começou um movimento alternativo, às vezes, um dia teve um, alguém que teria voltado lá, pra falar no nosso movimento lá, fazer uma palestra, o cara disse, pô, de novo, tu tá falando de pobre, tu tá há 10 anos falando de pobre, não tem outro discurso, lembra, eu cheguei lá, o cara, sabe, é um governo pros pobres e tal, não sei o que, sabe, uma questão de uma radicalidade, né, e, e, e de, e de confronto com uma visão, uma visão americana, não tem, então, quando perguntaram, perguntaram, quando ele ganhou a eleição, perguntaram pro Charles, o que o senhor fica dizendo que tava em jogo a nossa vida, a nossa independência, sabe, que independência, que vida, que que é isso, ele é, tem que dizer, é interessante as entrevistas dele, ele chegou e disse assim, tipo, Fernando, tu que contou lá, aqueles telefonemas, ah, ah, foi tu, ah, quantos telefonemas? 500 mil, é, daí ele perguntou pra João, sabia dos 500 mil? Não, os 500 mil telefonemas que nós recebemos dos Estados Unidos pra votar no Capri, não sabia disso? É isso que eu tô dizendo, é disso que eu tô dizendo, recebemos 500 mil telefonemas e nós vimos contar lá, que vieram aqui pras pessoas votarem no Capri, então, sabe, e, e uma outra coisa que eu fico pensando, será que, será que o nosso, o Lula e a Dilma conseguiriam fazer isso? Ele nos, nos comícios dele, ele diz assim, tá faltando educação? e o povo, não, ou vocês têm saúde, o povo, sim, tá faltando emprego, vocês têm emprego, sim, será que os nossos aqui têm o coragem de fazer uma coisa dessas? E o cara, sabe, o Márcio, tranquilidade, falando, perguntando, né, no comício, o cara até se garante nessa situação, bom, pra mim, é isso que, que causa, é isso que causa, o, 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 o preconceito, essa questão ideológica, porque é, é confrontar, é confrontar, bom, agora, então, atendendo aqui, o, o, o texto da nossa conversa, a questão, do aprofundamento, socialista, é interessante o que, eu li um artigo, é, quando, Bolívar, morreu, já não, não tinha ainda socialismo, não é isso? Não, não se tinha a ideia disso, mas, de qualquer forma, eles fazem o socialismo bolivário, mas, na verdade, a questão, eu, a minha ideia que eu tenho é a seguinte, a questão do Bolívar, na perspectiva de independência, essa independência, que o Bolívar trouxe, que é, que é a independência em relação, às questões dos Estados Unidos, né, de não fazer esse tipo de enfrentamento, quer dizer, recuperar isso, e ele passa o tempo todo, batendo nisso, dando a importância da história, tal, não sei lá, né, aliás, aí, um detalhe pequeno, na, foram fazer a entrevista com ele, ele falou que era importante, conhecer o passado, e tal, não sei o que lá, tal, tal, daí, troquei, fui lá para ver a entrevista do Capriz, vai para uma, 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 a radialista perguntou, Capriz, por que que, em, em 2002, né, vocês deixaram o Chaves concorrer sozinho, ninguém fez oposição ao Chaves, o que que aconteceu de 2002 para cá, que agora, então, tu conseguiu juntar toda a opinião, sabe qual foi a resposta do Capriz, eu não sei, eu estava preso, um falando da importância do passar e ele estava preso depois do golpe que foi dado, em 2022 ele estava preso a resposta do cara foi essa eu estava preso preso por causa do golpe bem vamos pegar essa questão agora e que é importante que vai estourar porque agora ele disse que vai fazer o aprofundamento e eu acho que aqui que começa uma coisa importante para a gente encaminhar um debate vê assim numa entrevista porque agora o Brasil de fato está retomando algumas entrevistas importantes que eles fizeram para dar de aniversário aqui que o Chomsky Juan Chomsky diz ele diz que o maior perigo que a América tinha era investida em imperialismo americano Chomsky diz então esse é também o temor a volta do neoliberalismo o temor a situação que sofreu a Venezuela e a pedra de toque do do Chomsky então por onde por onde tem ele tem uma perspectiva de rompimento com o que se chama cerco midiático questão de rádio e TV cerco midiático então ele ele funda Telesur faz vai fazer vai fazer o o empate né ele não vai não vai censurar mas vai fazer o empate né alguns jornais falam a favor dele e ele mexe trabalha com redes sociais e rádios comunitárias rádios e TV comunitárias né e e e incentiva isso né incentiva quer dizer que a forma de de comportamento dele é essa e isto né incentivando também a questão da organização do povo né da organização do povo e e e puxando lideranças pra fazer um pra 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 ir capitalizando essa 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 situação bom agora recentemente recentemente nosso sonho de consumo 40 horas fizeram uma um estatuto do trabalhador estatuto do trabalho né e eles não cansa de dizer o estatuto do trabalhador e da trabalhador né né fizeram recentemente o estatuto do do trabalhador que é uma dívida porque até agora eles não tinham não tinham feito esse tipo de mudança então nessa entrevista que tá colocada essa essa dificuldade eles continuavam com uma legislação que dava muito poder ao patrão né muita força ao patrão do patrão de coagir os trabalhadores e o interessante desta o interessante dessa dessa lei aqui para o nosso movimento atual no Rio Grande do Sul é que eles fazem um uma faz um um ataque direto ficar terceirização né nosso governador parece que tá mandando um projeto de lei um dos 200 que parece que tá indo é uma certa flexibilização ao menos pelo que eu ouvi no rato mas aqui a situação é essa está entre os mais maiores entre os principais pontos assegurou o dirigente internacional da central está a proibição da terceirização e da precarização das relações de trabalho a ampliação de direitos com as licenças maternidade e a paternidade e a redução da jornada de trabalho para 40 horas né então essa é uma lei que o estatuto que vem recentemente para se sentir a questão da radicalidade da discussão tem isso aqui mas aqui estamos em um processo revolucionário mais avançado onde o trabalho tem papel preponderante sobre o capital na organização internacional do trabalho em Genera nos olharam como se tivéssemos ler na Venezuela não há conciliação quer dizer não me vem com assinar cartas a brasileira não tem é de uma radicalidade impressionante essa forma essa forma de ver e fazer as coisas né aqui está numa entrevista que ele deu então ao Brasil de fato na época né que tinha assumido ele fala da organização popular e da questão ó ele fala que Che Guevara falava em criar um, dois, três vietnamas na América Latina temos que impulsionar uma, duas, três mil emissoras de televisão e rádios comunitárias na América Latina que convoquem e orientem o povo quer dizer é a forma como como eles fazem para de aprofundar um certo temor na imprensa né que fez que ajudou a fazer o golpe né e eles trabalham nessa nessa situação Buenas Olha já pode a gente já pode conversar em alguma coisa de repente você sabe mais coisa do que eu aí já poderia me conversando bom só pra gente puxar então que pé que tá né puxar o Bresser Pereira aqui né que também fala né nas últimas revisões o estabelecimento internacional voltou a apoiar candidato de oposição quer dizer o medo o medo internacional né tá representado aqui e aqui tá alguns dados que o Bresser Pereira nos trouxe agora recentemente né a renda per capita que em 99 era 4.105 dólares passou pra 10.810 em 2011 a pobreza extrema foi de 23,4 da população para apenas 8,8% da população e o índice de desigualdade caiu de 55,4 em 1998 para 28 em 2008 com chaves problemas que eles têm energia e alimentação só que o problema da alimentação vem da época pré-chaves 3% do solo venezuelano era plantado 3% tu não vai conseguir resolver né essa de outra outra forma e eles estão tentando eles não tem trigo então e o povo é tarado por pão então estão tentando ver se fazer pão de mim ver se consegue resolver essa situação tá mas vamos conversar amém tchau 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 tchau